Fala galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo de GTA V Online trazendo para vocês pessoal mais uma corrida e vamos lá para aquele salve de sempre o Bilal em Terror, o Daniel Junior, o Caio Capua, o Denis Valle, o Ziquirito, o Rodney, o Bicarrão, o Liga Lagão, o BS Galilira, o Rodri Lico nossa mano, estou falando em inglês aqui, então essas PSN é embaçada para falar rápido, vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar aqui e é nóis lembrando galera que sempre o link da corrida vai estar na descrição para você jogar, nós estamos aqui no modo normal, maluco, duas voltas não testei a corrida, eu vou testar agora, então não fiquem bravos se não sair como eu quero que saia, mas vamos lá, vamos lá Tô, tomar uns totó aqui, na tra... Ô! Que isso velho? Ó, 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 não mano, ó, sacanagem isso aí hein, velho os cara não quer correr, os cara quer te vir rodar, velho sai fora, maluco ó lá, como é que vai passar nesse... ó, o cara tá parado lá em cima, mano, eu vou respawnar aqui O cara tá parado lá em cima Eu esqueci de colocar no modo No modo fantasma Essa bosta, mano Vai, spawna, vai Dá um arrependimento, cara Não entra ninguém na minha frente, não Pelo amor de Deus Beleza, ninguém entrou na minha frente E aí, e aí, e aí Ai, caralho, velho Tá bem que não explodiu o carro, mano Sai, fi, sai Sai, meu querido Daí tu não passa, mano Daqui eu passo, daqui eu passo Passei, 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 passei Beleza, passei Nossa, tem mais uma ali, mano Doideira, cara Essa aqui eu vou passar tranquilinha Nossa, moleque Nossa, onde meu carro ficou roscado, velho Sai daí, carro Ah, mano, não acredito Sai, carro, daí Ah, que droga, mano O negócio grudou, velho Ah, ainda bem que o checkpoint foi aqui em cima, mano Uh, terceiro Ai, meu Deus, cara Sacanagem Os caras tão passando ali e voltando Pelo jeito Mas beleza Um de frente, mano Não dá, né, velho Pô, parece que os caras jogam o carro em cima de mim, cara Eu tenho essa impressão, velho Ó, ó, ó Não joga o carro em cima de mim, não, cara Sou tão bonzinho, velho Não faço mal pra ninguém, cara Ó, ó, ó Que infeliz, mano Aí, tuxa Aff, cara Que raiva que dá, velho Cara, corridinha da hora Curti, mano Esses mapas que eu tenho trazido aí Parece ser Nossa, o carro tá enroscando esses ferros, velho Tem sido Bem legais a corrida Acho que é um youtuber, Rubio O cara espanhol aí Cara, a lista de corrida deles é muito boa, mano Você pode ver aí que os últimos vídeos Eu tenho gravado só dele, cara Curtindo demais as corridas do cara O cara é bom Fazer a corrida Tá aí na descrição da corrida aí Rubio O youtuber Rubio Acho que é um youtuber espanhol Será que tinha que passar aqui, velho? Ixi, mano Acho que não vai dar certo não, hein Ô, louco, mano Deu? Ah, não acredito Só vou falar, velho Deixa eu ver se dá pra virar aqui de ré Vai, 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 vai Vai carro Cai, cai, cai infeliz Cai, infeliz Ah, esse carro ficou roscando, velho Ai, meu Deus Eu fui pra sexto, mano Tava em terceiro Fui pra sexto Cara, não precisa passar ali, ó Tô vendo Tô mirando ali, ó Essa rampa é só pra Só pra dar um Upgrade na corrida, velho Aí, ó Dá pra passar por baixo, mano Mas beleza Cara, corridinha grande, hein Precisa poder colocar de uma volta só Caralho, mano Vai pra onde? Ih, moleque Vai vir trem aqui Isso, eu tô vendo, mano Quer ver? Quer ver? Vai pintar trem aqui Ai, droga Certeza, mano Certeza que vai vir trem aqui, velho Eu tô até aqui apreensivo Por enquanto, tá de boa Cara, a corrida é grande, hein Com poeira aí, com poeira Sai fora, mano Sai fora, maluco Ih, tem que enroscar, né, carro? É, a gente vai ter que voltar Nossa, mano Explode não, bagulho Meu Deus, vira, 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 vira Bom, pelo menos eu tô Saca essa adder aí Laranja, mano Nossa, vai virar uma zoeira, cara Nego vindo de frente Um vou indo Outro voltando aqui Vou passar Pegando aqui um Um vacuzinho O vacuzinho O vacuzinho Nossa, tô falando, mano Tô falando que vai virar uma zoeira Não, não me arrasta não, cara Tô Não, mano Deixa Deixa eu ir, cara Deixa eu ir, deixa eu ir, velho Nossa, os caras me arrastaram aqui, velho Por que eu? Por que eu? Ai, parece que os caras querem me zoar, mano Ai, ai Meu Deus, cara Ai Bora lá, bora lá, bora lá Cara, que corrida Gigante, mano É, tem que subir ali Cadê, cadê? Ali, beleza Nossa, mandou uma Perdida aqui, velho Vamos lá, vamos lá Tô em quinto Os caras me atrasaram um pouco aí Me arrastando Mas Os caras não estão tão longe assim, não Vamos lá, vamos lá Cadê a primeira volta? Primeira volta, primeira volta Ainda não foi pra conta Beleza Pega, 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 pega Bom, galera Tá aí mais uma corrida pra vocês Espero que tenham gostado E se gostou sempre, galera Avalie os vídeos Clique no gostei Adicione os favoritos Compartilha aí pra ajudar no crescimento do canal E se inscreve se você ainda não é inscrito Eu vou ficando por aqui, galera Muito obrigado a todos Até uma próxima E falou